Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Pokémon SoulSilver No último episódio aí, consertamos o problema da usina e enfrentamos a Misty E agora vamos seguir para o túnel de pedra rumo à cidade de Lavender Então, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu já sei que é onde a cozinha não é, mas ela. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Saímos rápido do túnel de pedra, que milagre Só porque eu coloco um pokémon de água, não é um pokémon de pedra que ele cai Moito, o que é que eu vou fazer? Tu brincadeira, o que é que eu vou fazer? E ai, chegam em Lavender, na cidade nobre, e ainda tem a música sinistra. É, ela só inicia sinistra, mas precisa de flauta para acordar o Pokémon dormindo. Vamos ver, vamos entrar na casa de ajuda. O Sr. Fuji vive aqui, mas ele está fora agora. Ele deveria estar na casa das memórias. Você pode acreditar que algumas pessoas ficam entediadas de cuidar de Pokémons. O avô cuida dos pobres Pokémons sem casa. Caso das memórias. Que os Pokémons espiritos possam descansar em paz. Eu vim com a mamãe visitar os lugares de descanso. Bem vindo! Você parece estar criando esse pokémon de um jeito gentil e amável. Aqueles que amam pokémon vêm aqui prestar respeito aos pokémons. Por favor, preste homenagem aos espíritos. Estou certo que fará eles felizes. Eu sou... Olá, eu sou o... Ah, meu Deus! O único que eu dei nome aqui é o Understone Não, tá bom, acho que ele dá pra alterar os nomes Ficou mais barulhento desde que colocaram a torre de rádio Vamos subir na torre do fantasma O professor Cavalho viajou por todo o mundo quando era jovem E o Inuit só catalogou 150 Os pokémons não surgiram depois que ele viajou Ah, ele deu um upgrade na... Ah, agora a gente pode sintonizar as rádios daqui Viu, é só salvar o pessoal de perder o emprego que você ganha benefícios Ah, a gente não pode subir na torre E é bom ter sintonizado a rádio com aquele cara ali Que a gente vai precisar do rádio pra poder seguir caminho Bem, é aqui da rota 8 que a gente pode seguir lá pro... Pra Celadon, que é o próximo ginosa Só que é claro que nada é fácil Vamos lá, cavaleiro Fogo contra água Ficou mais Ficou mais Ah, ele tinha que virar. 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 E aí, lá foi. Acho que é nessa boita aqui que pega o Meow, mas acho que eu já tenho o Meow. Deixa eu esmagar o amorzinho desses dois aqui. Tchau, tchau. 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 Não fui quem é o meu caminho. Ah, eu passei. Essa gangra motocicleta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai que maravilha! Nossa, mas esses carinha tem uns cabeção, isso deve ser sem verência. Ah, esse aqui tinha que ter 4. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não abre? Ah, eu sei doutor, já fui lá. Voltamos para Saffron, daqui vamos para Celadon. Vamos para o erro. Vamos para o erro. Vamos para o erro. Vamos para o erro. E não pode trocar o caminho subterrâneo que era antigamente usado no Pokémon original. Ué, está o Celadon já? Condomínio? Haha, vou dar uma checkada no condomínio. Nossa velho, tudo está cheio. Tem dois elevador. O cara falou que dá para ir em algum lugar no elevador do segundo andar. Direto do primeiro ao terceiro. Vamos para o telhado. Vamos para o telhado. Ah, telhadinho. E você cara? Ah, tem que voltar quando estiver de noite aqui. Ah, então com esse ângulo diferente do telhado aí, vamos encerrando esse episódio de Pokémon SoulSilver. Vamos para Lavender. Deu uma upgrade no nosso Poké Gear que a gente vai precisar mais para frente. E agora estamos em Celadon. Então no próximo episódio vamos encarar o ginásio aí da Erika. Os Pokémon de planta. Então até lá, tudo de bom. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí